Gente, olha só esse aparelho aqui que eu tô fazendo, que eu tô aqui sentado aqui, ó, fazendo uma massagenzinha aqui bem coxa, olha só, olha só. Imagina aí, ó. Na verdade, comentando o meu final de semana, né, no início de semana, nesse final de semana, depois do domingo, né. Aí eu tô aqui, ó. Muitos, ó. Tomar pra gente ver aqui, tá bem, tá bom?